Sendo preparada aqui a rede O jacaré vai ser capturado Uma das tentativas é essa rede aqui A jibama e o povo de bombeiros tem outros modos Outras espécies de armadilhas Para conseguirem capturar esse animal O que é isso? todo o equipamento aqui sendo preparado para que ele seja retirado aqui com todo cuidado é que ela é duplicada né é, bota aí, bota aí está dobrado é, bota aí